Música Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, estamos iniciando o programa estudando e aprendendo com o livro Os Mensageiros. Esse livro foi escrito na década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, ou entre a Segunda Guerra Mundial, onde nós recebemos essas mensagens importantes do que é o mundo espiritual. Talvez para nos fazer refletir um pouco, já que nós não conhecemos sequer o que é a crosta. No capítulo anterior, um rápido comentário, você vai se lembrar que Aldonina, junto de Cecília, continua a explicar a André Luiz e a Vicente a importância do trabalho no campo da paz. Fala do casamento, da importância das uniões no mundo espiritual, que é a continuidade da alegria que se encontra na crosta, onde os Espíritos retomam os trabalhos no campo do bem. Ela explica a importância de formar lar no mundo espiritual. Ela fala que de cada 10 em 10 quilômetros tem uma instituição semelhante ao campo da paz. São instituições muito próximas da crosta para atender esses irmãos que estão em sofrimento. Ela conta também de que de 15 a 20 crianças nascem todos os dias na crosta, que saem do campo da paz, é o trabalho delas de assistir, juntamente de um grupo, essas crianças até os sete anos de idade, que é a idade que aí o Espírito começa a tomar os seus voos. Então nós vemos a importância do trabalho que os nossos irmãos no mundo espiritual realizam. Mas antes de começarmos o capítulo de hoje, tudo bem com você, André Guiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria pela oportunidade que estamos tendo de podermos estar apresentando juntos mais um capítulo deste livro tão interessante. Gostaríamos de agradecer também ao nosso telespectador, a audiência que esse programa está tendo. O programa de maior audiência da TV A Caminho da Luz foi o estudo do livro Nosso Lar e o estudo do livro Nosso Lar está tendo o mesmo prestígio que teve o livro Nosso Lar. Então gostaríamos de agradecer a cada pessoa que assiste, que comenta, que compartilha, que divulga, que manda sua mensagem, que nos dá um abraço pessoalmente quando nos encontramos, seja no Brasil, seja fora do nosso abençoado Brasil. É a você que nós procuramos com muito amor levar todas as semanas uma mensagem nova de reflexão à luz do espírito de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, sob a égide do Espiritismo. Vamos começar então o capítulo trigésimo primeiro. Cecília ao órgão. Cecília tocava órgão e nós vamos ver que beleza, que maravilha que é essa reunião que eles se encontram agora, aonde eles cantam e oram a Jesus. Inicia André Luiz. Poucas vezes, no círculo carnal, tiveram o prazer de assistir a reunião tão seleta. Todos os lustres estavam magnificamente acesos. E lá fora, as grandes árvores, docemente agitadas pelo vento brando, pareciam refletir o clarão lunar. Pares graciosos passeavam ao longo da varanda e das escadarias extensas. O castelo enxerga-se de alegria com a crescente multiplicação de convidados. O administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores diretos da sua obra, na recepção condigna aos amigos da colônia próxima. O júbilo transparecia em todos os rostos. E eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social, num ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar, ou amai-vos uns aos outros. Distanciados da hipocrisia e das convenções aviltantes. Conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o salão de música. Houve geral contentamento. A senhora Bacelar, dando braço à nobre Ismária, parecia encantada com a lembrança. Dirigimos-nos para o grande recinto, prodigiosamente iluminado por luzes de um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei, então, que um coro de pequenos musicantes executava harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente dos que conhecemos na Terra. Oitenta crianças, meninos e meninas, surgiam ali, num quadro vivo, encantador. Cinquenta tangiam instrumentos de corda, e trinta conservavam-se, graciosamente, em posição de canto. Executavam, com maravilhosa perfeição, uma linda barcaroga, que eu nunca ouvi-la no mundo. Nós estamos vendo que as apetidões dos Espíritos continuam do outro lado da vida. O que é belo aqui, continua belo e sublime do outro lado. Talvez seja até difícil, no primeiro momento, compreendermos as realidades imortais do mundo espiritual, porque a nossa compreensão ainda é muito voltada para o dia a dia aqui da Terra. Os nossos assuntos ainda são envolvidos na política, envolvidos na vida do outro, envolvidos nas dificuldades que nós somos portadores. Então, o convite do Espiritismo é para mudarmos o nosso foco e darmos abertura a assuntos tão belos quanto nós estamos vendo hoje. Então, por exemplo, nós vemos um salão muito vasto, um salão enorme e amplo, com 80 crianças cantando, 50 tocando instrumentos de corda, seja um violino, seja um violoncelo, seja um violão e outros instrumentos mais, e 30 cantando e entoando junto com aquelas outras 50 vozes e 50 instrumentos. Então, é o trabalho que nos convida à reflexão no dia de hoje. É verdade, André. E eu gostaria de que nós pudéssemos viajar nesse mundo, porque nós vemos aqui na Terra tanta desgraça, tanto sofrimento, e muitas pessoas pensam que o mundo espiritual só tem umbral, e no umbral é só sofrimento. Não! No umbral também tem felicidade. Nosso lugar fica onde? No umbral. O campo da paz fica onde? No umbral. É verdade que ele fica na periferia da crosta, ali, muito grudado a crosta. E ali, então, as interferências são muito grandes. Mas eles não deixam de ter a paz de Jesus, como mencionou Aldonina e Cecília, para André Luiz e Vicente. E é essa paz de Jesus que faz com que eles tenham uma vida social normal, como nós temos aqui na Terra. Então, nós vemos aquele casal que recepcionou aquele grupo de nosso lar e aqueles amigos que trabalham numa colônia ali perto. A noite era uma noite esplendorosa. Os amigos estavam ali, prepararam uma noite encantadora. oitenta crianças, cinquenta com instrumentos de corda na mão, trinta com uma belíssima voz que cantava, o recinto iluminado, os corações encantadores, porque se encontrava num grande banquete espiritual. Então, isso vem quebrar aquela ideia de que o umbral é um lugar de sofrimento. Pare com isso. O umbral é a continuidade da crosta. Simplesmente isso. Nada mais do que isso. Você quer, já que vamos analisar a crosta e o umbral, assíria o que está passando hoje. O que é? É o momento do umbral em sofrimento. Agora, o campo da paz. O que eles estão fazendo? Aquilo que as pessoas que já trabalham no campo do bem estão fazendo na crosta. Reuniões para exaltar Deus nosso Pai. Reunião para trazermos Jesus para o nosso coração. É isso que nós começamos a entender que o umbral não é esse lugar feio para o qual todos dizem. Existem, sim, lugares de sofrimento nas zonas umbralinas, mas existem lugares maravilhosos compostos por aqueles que superaram a terra. Ah, mas você que está me ouvindo pode estar perguntando, e eu? para onde vou? Para onde vou? É muito simples. Você vai exatamente para aquele lugar aonde a sua mente está projetada hoje. Como é que está a sua mente? Você está fazendo o bem? Você está praticando a caridade? Você ora com frequência? Você está procurando eliminar o homem velho de dentro de si? Ah, você já está fazendo isso? Que bom! O campo da paz te espera? Nosso lar é o nosso projeto? Ah, mas eu ainda continuo aquele ser egocêntrico, orgulhoso, egoísta, vaidoso, ciumento, invejoso. Então, logicamente, para onde você vai? Para as zonas de sofrimento. Então, quem vai escolher o lugar pelo qual nós iremos não é Deus, não é Jesus, não é os bons espíritos, não é os nossos familiares, somos nós através das nossas atitudes. Vamos continuar a ler a mensagem? Comovidíssimo, ouvi o administrador explicar. As crianças do posto são as nossas flores vivas, dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. Abregamos-nos do órgão, sentando-nos todos em confortáveis poltronas. quando as crianças terminaram, sob aprausos calorosos, Ismária pediu a Cecília executasse alguma coisa. Eu? Disse a jovem corando, se a senhora vem das altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura, como poderei executar para os seus ouvidos? não diga isso, Cecília, tornou sorridente a generosa esposa do administrador. A música elevada é sublime em toda parte. Vá, minha filha, lembre-me o lar terreno nos dias mais belos. E antes que a jovem bacelar, perguntasse qual a peça preferida, Ismária continuou, os serviços musicais do posto levam-me a recordar a velha fazenda, quando voltava do internato. Meus pais estimavam as composições europeias e quase todas as noites ensaiava ao piano. E fixando em Cecília os olhos úmidos e brilhantes, rematou, sua mãe deve lembrar comigo a música predileta de meu velho e carinhoso pai. notei que a senhora bacelar disse alguma coisa à filha em voz baixa e vimos Cecília caminhar para o grande instrumento sem hesitação, com emoção indizível, ouvimos-la executar magistralmente a tocata e fuga em ré menor de bar, acompanhada pelas crianças exultantes. Fixei o rosto de Esmália, notando pela luz do seu olhar que seus pensamentos vagueavam longe, talvez em torno do antigo ninho doméstico, via enxugar as lágrimas discretas e abraçar Cecília carinhosamente ao fim dar a execução. Agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma, falou a nobre senhora com ternura de mãe, mostre-nos seu coração. Os senhores bacelar estavam satisfeitos e emocionados, lia-se-lhes nos gestos, o carinho com que acompanhavam os menores movimentos da filha. A jovem sorriu, voltou ao tecrado, mas permanecia agora fundamente transfigurada. Seu belo sembrante parecia refletir alguma luz diferente que vinha de mais alto. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. A música parecia sair-lhe das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente. Nos círculos dos encarnados na terra, a sombra da meia-noite não poderia traduzir o reverbero da algora, mas de algo me lembro para registrar aqui com a fidelidade de que é suscetível minha memória imperfeita, como se fora rodeada de claridades diversas daquerem que nos banhávamos. Cecília cantou com voz verudosa e cariciante. André, gostaria que você comentasse um pouco, porque antes de nós entrarmos na melodia que está aqui a letra, nós pudéssemos ver alguns pontos interessantes. Primeiro, gostaria que nós gastássemos um pouco do nosso tempo para falar das crianças. Há muitas pessoas que acham que quando a criança desencarna enterra e da idade, ela volta para o mundo espiritual como um espírito adulto. Não é verdade. A partir do momento em que nós fomos preparados no campo da reencarnação, nos é formado um novo perespírito, nos é dado o véu de esquecimento. A partir desse momento, seja qual ele for o tempo, estando em feto ou estando na condição de alguns dias de vida, algumas semanas, alguns meses, retornaremos para o mundo espiritual na condição que estamos atualmente. É por isso que em nosso lar a mãe de Lízias vem nos explicar que o salário mais compensador em nosso lar é aquele que aceita receber em sua casa crianças que desencarnaram em tenra idade que o pagamento é duas a três vezes mais do que o trabalho normal em nosso lar. E aqui, André, no campo da paz, essas crianças que cantam. Não é espíritos que se fazem na condição de criança, não. É espíritos que estão crescendo no mundo espiritual, seja porque a mãe abortou, seja porque desencarnou muito cedo. E eles foram para o campo da paz para dar continuidade na sua caminhada, esquecendo-se assim o seu passado. Então, criança no mundo espiritual não fica abandonado como muitos imaginam. É por isso que crianças não se manifestam na casa espírita. então os trabalhos mediúnicos, onde tem aquelas crianças que se manifestem, tome cuidado. Geralmente são espíritos obsessores que se fazem passar por crianças. Se existe algo que funciona maravilhosamente no mundo espiritual, como tudo funciona maravilhosamente bem, é a acolhida às crianças que retornam para o mundo espiritual. Olha que coisa bonita, André Luiz. Realmente é um capítulo fascinante que tem muitas nuances que nos convida a pensarmos no mundo espiritual não daquela maneira pequenina que às vezes nós imaginamos. O espírita tem que estar aberto às novidades, o espírita tem que estar aberto a estas informações como as dos livros de André Luiz. É evidente que Allan Kardec é a nossa base, mas nós também não podemos fechar apenas no que Kardec disse e não podemos abrir muito aceitando esta onda de modas que o espiritismo na atualidade vem tendo. Então nós temos que ter discernimento, prudência, bom senso, lermos tudo e retendo bem. O que acharmos que não é momento deixarmos na prateleira é do tempo e o tempo vai dizer se aquilo confere com a verdade ou não. A ciência está aí para comprovar. A filosofia está aí para investigar no seu quesito do saber, da investigação, de questionamentos que possam nos levar a uma conclusão. Então André Luiz nos dá um panorama fabuloso mostrando que no mundo espiritual quem gosta de música aqui continuará do outro lado também gostando. Quem aqui executa um piano, um violino, um órgão, seja que instrumento for, continua do outro lado e o instrumento aqui desafina, como desafina do outro lado. E o instrumento que é afinado aqui também tem a necessidade de ser afinado lá. Se aqui existe a construção de um instrumento, lá também existe. Talvez o nosso equívoco é pensar que o espírito pensa e já materializa um órgão, o espírito pensa e já materializa um piano, o espírito pensa e já é executado o instrumento. E na verdade não é. Na verdade o mundo espiritual é uma sequência muito lógica, muito racional do que nós nos deparamos na atualidade. E é interessante, André, como tudo se assemelha à crosta, não é? Então descreve André Luiz que eles sentaram numa poltrona confortável, todos eles, o órgão, o instrumento, ela sentou no banco para tocar o órgão. Então a gente percebe que é tudo muito semelhante às coisas da terra. Eu gostaria de trabalhar ainda essa ideia antes de nós darmos a leitura, porque veja que coisa interessante. no capítulo anterior, ela menciona que elas eram responsáveis a um departamento de campo da paz, onde nascia de 15 a 20 crianças todos os dias na crosta. Essa organização reencarnatória era programada no campo da paz e elas tinham como compromisso junto de um outro grupo de acompanhar essas crianças até aos sete anos de idade. Depois, no capítulo que nós estamos lendo, eles vão fazer uma confraternização e essas crianças que lá são atendidas, que já estão no mundo espiritual, desencarnaram recém-nascida ou com pouca idade, foram acolhidas e elas então foram preparadas para o canto, por exemplo, onde 80 crianças 50 tocavam instrumentos de corda e 30 cantavam. Então vejam como nós estamos começando a perceber, porque se olharmos na Terra, vamos ver o Brasil, se há um órgão que funciona é um órgão da preparação para as crianças com todas as dificuldades que nós temos. Então temos creche, não temos crianças de rua, não ser que não consigam dar um tratamento a essa criança, mas não tem. A justiça pode pegar as crianças daqueles pais que são presos, que estão nas drogas, levar para a casa transitória, para que amanhã elas podem ser adotadas. Existe todo um cronograma, um critério para tudo isso. Então as crianças aqui são bem tratadas. Imaginemos nós no mundo espiritual. Vamos então ver a letra que essa nossa irmã Cecília estava cantando. Nós vamos então definir essa letra que André Luiz escreve para todos nós. Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardei para a tua alma todos os rios puros dos caminhos. Amado meu, amado meu, como é longa a viagem entre escúrios, neste oceano imenso da saudade, ao sublime luar da eternidade. Em vão, a fada esperança acende a luz dentro de mim, porque te foste ao mundo assim. Volta, amado, ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor. Trago comigo o bálsamo a ternura, volta a mim, vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura, dar-te-ei o roteiro para a estrada, amarei os que amas para que me abençoes com o teu sorriso. Volta, amado, esquece a dor e a sombra do passado, volta de novo ao nosso paraíso. quando desferiu as últimas notas, vire-o sembrante lavado em lágrimas, como se fora banhado em pérolas de luz. Observei que a senhora Bacelar, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismália e falou, Cecília nunca o esquece. A esposa do administrador, mostrando-se extremamente sensibilizada, indagou, não tem vocês novas notícias de Hermínio? O pobrezinho tem vivido de queda em queda, escraguheceu a nobre interlocutora, e Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda, guardando por esse motivo muita mágoa íntima. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha incessantemente, cheia de esperança. Nesse momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar, enxugando os olhos. A esposa de Alfredo abraçou-a e falou, minhas felicitações, não sabia que você progredira tanto na arte divina, e que bela canção. Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga e retrucou, perdoe-me, querida esmália, meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Esmália, porém, de olhos úmidos e compreendendo-lhe o sofrimento íntimo, conchegou-a ao peito e murmurou, devotar-se não é crime, minha boa Cecília, o amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandece no fundo do abismo. O capítulo de hoje é um capítulo que, como nosso querido Sérgio já veio dizendo, ele nos dá margem a muitas reflexões que não são comuns de nós debatermos, de nós vermos, de nós comentarmos numa retórica espírita. Todo este livro, hoje, nós estamos indo para o capítulo, hoje nós estudamos o capítulo trigésimo primeiro. Ao longo desses trinta e um capítulos, nós vimos informações que vêm caminhando com o que Allan Kardec nos deixou em todo o seu manancial literário, mostrando que o mundo espiritual, ele é muito mais vasto do que nós possamos imaginar. razão é uma coisa, sentimento é outra. E não é porque o espírito está em condições opostas que o superior vai renegar o inferior. É evidente que às vezes o inferior não consegue sentir um amor tão sublimado. Então nós recordamos do extraordinário livro Renúncia, quando Alcione sai de onde ela se encontrava para reencarnar e tentar auxiliar Carlos naquele amor devotado, aquele amor sublimado. Então nós passamos a ver que estas almas elas procuram ajudar. Mesma coisa Esmalha e Alfredo. Esmalha não precisava estar ali, mas vinha pelo amor que tinha Alfredo, já que Alfredo não podia subir e estar com ela. Então o amor ele continua. Pode ser que ainda vai levar muito tempo para Cecília poder estar com o companheiro, mas aquele amor continua, aquela vontade de querer estar junto e naturalmente ela está trabalhando em auxílio àquele companheiro a qual a sua alma tanto identifica, tanto carinho nutre e que querem seguir a caminhada juntos. É por isso que nós precisamos repensar quando, por exemplo, a gente ouve que fulano ou cicrano tem na sua mediunidade a recepção de crianças. E há casos mais complexos, por exemplo, quando o mentor espiritual de determinado médium trata-se de uma criança. Realmente a leitura espírita é muito vasta e nós precisamos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele aconselhamento espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espírita, instruir-vos, eis o segundo e tão importante quanto o primeiro. Vivemos num mundo onde nós ainda temos a necessidade de passarmos por diversas vezes na condição de uma criança. E cada vez que eu me submeto a passar na condição de uma criança, me é colocado o véu do esquecimento. Eu não tenho acesso ao meu passado. Eu só tenho ali que viver o meu presente, logicamente projetando o meu futuro. Nós vamos encontrar Chico Xavier naquele livro Somos 6, tem uma história muito interessante que conta do Joelma, onde uma daquelas mulheres se encontrava grávida. E descreve o espírito de que quando ela acordou, ela se despertou, ela havia desencarnado, carbonizada. E, logicamente, a criança também desencarnou. e ela então, muito preocupada com a gravidez, os amigos espirituais que a socorreram, disseram a ela, não se preocupe, nós vamos fazer o parto aqui mesmo. E ela teve o filho no mundo espiritual. Isso é descrito no livro Somos 6. Então, nós percebemos que precisamos sim ler um pouco mais, compreender um pouco melhor. Agora, nós sabemos que os espíritos ardilosos conseguem passar diante da dupla visão de alguns médios como criança. Você quer ver um outro fato? Eu atendo muitas mães no trabalho de atendimento fraterno. Diga de passagem, eu tenho atendido muitas mães ultimamente, que vem com aquela mesma história. Sérgio, o meu filho está vendo alguém, está tendo um amiguinho invisível. É interessante que a psicologia nessa parte contradiz totalmente porque ela é materialista. E o psicólogo diz assim, é uma criança imaginária. Como que pode ser uma criança imaginária se a criança consegue descrever, o espírito consegue descrever aquela criatura com tanta perfeição? Conversa com aquela criatura, tem informações daquela criatura. Mas tenho percebido também que muitos espíritos ardilosos têm feito se passar por criança para essa outra criança encarnada. E ali nós vamos acompanhando até que um dia a criança diz que o amiguinho está revoltado, mas que ele chama atenção porque não é mais aquela criança. É um adulto enfurecido porque já não consegue mais manter aquela condição de mostrar aquela criança que ela é uma criança, através de uma projeção mental. Então, nós começamos a perceber que nós temos que levar esse assunto com mais seriedade. Então, nós devemos primeiro nunca recriminar os nossos filhos quando pequeno ao enxergar os espíritos. Por quê? Ele vai te contar uma vez, ele vai te contar duas vezes. Se você reprimir ele e dizer isso é bobagem, isso é ilusão, isso é da sua cabeça, na terceira vez ele não vai te contar. E aí começa o drama da criança. Porque ele vai continuar vendo, ele vai continuar falando com o amiguinho invisível, e o amiguinho invisível muitas vezes vai falar coisas absurdas e você, papai e mamãe, não terão acesso porque o teu filho já não confia mais em você. Por isso, é um assunto delicado que precisa ser tratado nas lides espíritas. E psicólogos não têm condições de tratar desse tipo de caso porque eles não acreditam na espiritualidade. e eles não podem falar daquilo que eles não conhecem. Então, para eles é uma ilusão, para eles é uma fantasia e para nós não é uma fantasia, não é uma ilusão. Eu falo sempre para minha filha, que está no ano que vem, agora se forma para psicologia. Minha filha, você tem uma benção de Deus que vai unir a matéria da terra, que vai te ajudar e muito com a concepção espiritual a se tornar uma grande profissional, porque vai entender o drama das criaturas dentro do seu psique, no que tange a matéria e no que tange o lado espiritual. Então, o livro Os Mensageiros, em especial, o capítulo de hoje, mostra para todos nós que no mundo espiritual levaremos conosco as nossas sensações, os nossos sentimentos, as nossas necessidades, as nossas qualidades, os nossos defeitos. E Esmália, dentre todos que ali estavam, era a representatividade do espírito mais elevado, mais engrandecido. Então, ela, sempre com muito amor, atendia a todos e com Cecília, deu aquela atenção necessária, porque sabia que Cecília, após tocar e após cantar, sentiu e se recordou do companheiro que estava a duras penas aqui na terra, pelo seu próprio engano, passando pelos seus equívocos. É interessante, André, que o que nos chama a atenção é que, quando ela estava concentrada, ela se doou de tal maneira que ela foi envolvida, como num processo que nós chamamos aqui de mediunidade, por espíritos superiores. Estamos sempre acompanhados, seja qual a dimensão nós estivermos, estaremos sempre acompanhados pelos espíritos que estão ligados à nossa faixa vibratória. É uma temática muito vasta, muito ampla, muito atual, que merece da nossa parte, sempre que tivermos a oportunidade de refletirmos. Mas, você que está acompanhando o nosso programa, e está chegando a ver apenas os últimos capítulos, nós gostaríamos de convidá-los a assistir desde o primeiro, desde o prefácio de Emmanuel, porque é um livro sequencial, que às vezes, se nós não entendemos o seu início, fica difícil compreendermos como chegou até o contexto que nós estamos hoje. Então, quem quiser acompanhar, é pelo YouTube da TV A Caminho da Luz ou pela programação da TV A Caminho da Luz. O site da TV é tvacameindaluz.com.br ou canal do YouTube, youtube.com.br tvacameindaluz, você se inscreva no canal e tem a playlist Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Mas eu vou fazer um convite também, André, e ao nosso telespectador, para que se atente. É importante, você que vai estudar conosco, possa ter uma postura diferente. Ah, eu já li o livro, eu já conheço. Não, eu vou convidar você a acompanhar capítulo por capítulo, procurando antes fazer uma prece, procurar tirar aquilo que nós julgamos saber e acompanhar capítulo a capítulo para irmos acompanhando a linha de pensamento que André Luiz coloca para nós. Porque o grande problema é que nós lemos uma obra e hoje nós estamos sendo convidados a estudar essa obra. E como nós ainda temos dificuldades de entender o mundo espiritual, nós lemos com os olhos superficiais, ou seja, não nos aprofundamos. Então, é isso, André, que nós queremos convidar o nosso telespectador para que tenhamos aquilo que Jesus nos alertou. Olhos para ver e ouvidos para ouvir. O culto do Evangelho no Lar é realizado todos os domingos às 18 horas de Brasília. Nós temos uma audiência muito boa fora do Brasil, então só se atente que às 18 horas horário aqui de Brasília iniciamos pela nossa fanpage, então você curte a página, procure por André Luiz Kiarine Vilar ou já digite o link facebook.com barra André Luiz Vilar um de número e na nossa linha do tempo inicie o vídeo ao vivo ou para os amigos em Portugal indireto e você pode participar conosco colocando um copo de água, pegando o Evangelho, acompanhando a leitura conosco, no momento da prece você mentalizar o seu familiar doente, o seu corpo que muitas vezes está passando por uma enfermidade, então o Evangelho não quer dizer que você vai deixar de fazer o que você já faz para substituir por este, nós convidamos para que você continue fazendo o teu Evangelho e também faça conosco, quanto mais Evangelho melhor para nós mesmos, mais equilibrados e em sintonia com o alto nos encontraremos. Queridos amigos, vamos encerrar o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Esse livro sempre vou fazer uma referência que é da Lávra Mediúnica de Chico Xavier e do Espírito de André Luiz. Gostaria de agradecer a sua audiência e até a semana que vem e rogamos a Jesus que nos abençoe e nos guarde hoje e todo sempre. Um grande abraço, um grande beijo, até semana que vem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto